Fala galera, Altino Júnior na área. Eu vou te mostrar nesse vídeo qual a nossa carteira de pai para os filhos. Investindo 100 reais, nós vamos acumular em um patrimônio de 1 milhão de reais. Eu vou te mostrar como é possível, vou fazer o cálculo para vocês e vou mostrar como funciona esse projeto da carteira de pai para os filhos. Beleza? Altino Júnior na área, eu sou trader, investidor, eu faço day trade, faço swing trade. Mas uma coisa que eu tenho para falar para vocês, você que não está na bolsa ainda, você tem que investir. Investimento é uma questão de prioridade. Eu estou falando aqui de 100 reais para a gente acumular um patrimônio de 1 milhão de reais. E aqui, meus amigos, nós temos o longo prazo a nosso favor. O tempo passa assim, muito rápido, nós nem percebemos. E se você quer ser milionário, então vem para o meu lado, vem para a bolsa de valores. Altino Júnior na área, vem para a tela agora para a gente dar sequência aqui no nosso vídeo. Esse aqui é o resultado da nossa carteira de pai para filhos. Nesse projeto, eu estou investindo o meu capital, 100 reais toda semana, com o objetivo de, no longo prazo, montar uma reserva para a minha filha. Eu comecei esse projeto, a minha filha nem tinha nascido ainda, hoje ela já nasceu, graças a Deus. Mas tem pouco tempo que nós estamos nesse projeto. E olha a rentabilidade, tá bom? Nós temos, olha, vamos calcular aqui, galera, vamos calcular a rentabilidade aqui dessa carteira. Olha, eu tenho 155.57 aqui, eu tenho mais 7.88 aqui e eu tenho menos 13.66 aqui. Nesse exato momento, nossa carteira, em menos de seis meses, tem 150% de rentabilidade. Sim, isso é possível na bolsa de valores, tá bom? Agora, antes de comprar, eu vou mostrar aqui, eu vou comprar algumas ações, vou te mostrar como que compra e toda semana nós investimos 100 reais. Qual que é o objetivo de investir 100 reais, Altino? Para mostrar que está próximo de você, tá bom? 100 reais você consegue investir. A partir de 30, 40, 50, 100 reais, você já pode estar investindo na bolsa e ter rendimentos aí extraordinários que nenhum trabalho vai te proporcionar. Então, o seu trabalho é sua fonte de renda. Se você quiser viver de bolsa de valores, fazer day trade todos os dias e tirar o seu salário do mercado, você consegue? Consegue. Mas aí já é outra coisa. Aqui nós estamos falando de longo prazo, um pouquinho toda semana, um pouquinho todo mês. Com o tempo, nós vamos ter um milhão de reais. Deixa eu te mostrar aqui agora a conta que eu fiz. Nós temos seis meses, galera. Em seis meses, nós temos 150%, tá? Agora vamos aqui, ó. Eu coloquei um valor inicial de 100 reais, não estou aportando 10, 20, 30 mil reais. Não é fora da realidade de ninguém. Aqui é dentro da realidade. A maioria dos brasileiros ganham em média aí 2.500 reais. Então, se você ganha 2.500 reais, você consegue tirar 100 reais por mês? Consegue. Então, isso aqui está dentro da realidade, tá bom? Lembrando que você pode tirar 100, 200, 300, 500. Na nossa carteira, eu faço com 100 para ficar próximo de todas as pessoas e mostrar que bolsa de valores é para todo mundo. Então, eu entrei nessa calculadora de juros compostos. 100 reais por semana é o equivalente a 400 reais por mês, tá bom? Eu coloquei uma taxa anual de 21% ali. Lembrando que nós temos seis meses e nós temos 150% de lucro. Mas isso é atípico, né? A gente pegou um momento bom da bolsa, nós colhemos bons papéis. Esse papel se valorizou muito e nós ganhamos muito com isso, tá? Mas na média aí, em torno de 21%, eu acredito que é uma média boa. Coloquei num período aqui de 20 anos, galera, 100 reais por semana. Olha que legal esse gráfico aqui, ó. Olha o dinheiro acumulado, tá? Eu tenho 1 milhão de reais. Aqui eu tenho os resultados. Olha o dinheiro investido. Cara, eu investi pouquinho. Agora, olha o total juros compostos. Olha aqui, ó. Olha o total de juros. Então, investindo, galera, 100 reais por semana, nós vamos ter aí 96 mil reais investidos. E olha aí os juros compostos a longo prazo, 1 milhão de reais. E olha o nosso patrimônio, 1 milhão 110 mil. Então, investindo 100 reais, a gente consegue chegar aí a um patrimônio de 1 milhão de reais. E esse aqui é o nosso objetivo e é pra mostrar pra vocês que está próximo de você. Que isso aqui é a bolsa de valores. A gente já abre uma conta na corretora, não paga nada. A gente compra ações, né? Eu vou mostrar a corretora. Não paga nada por isso e só vai acumulando patrimônio ao longo do tempo, tá bom? Então, eu estou aqui, ó, no homebroker da minha corretora. Vou fazer a minha compra de ações novamente. Tá bom? Olha aí, ó. Hoje, deixa eu entrar aqui, ó, aos meus resultados. Tá vendo? Meus resultados estão aqui. Então, eu tenho 700 aqui, 700 aqui e 700 aqui. Tá? Então, hoje nós vamos comprar aí ações da B3. Vamos comprar B3. B3, que é ação da Bolsa de Valores, da B3 mesmo, tá? A ação negociada da Bolsa. Tá ligada à área financeira e tecnologia. Então, é uma empresa que eu acredito bastante. Então, eu vou comprar aqui mais ações da B3. Lembrando que a gente compra B3SA3F, que é o lote fracionado. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, tá? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da carteira de Pai pra Filhos. É um projeto gratuito que eu tenho, eu não te cobro nada. E lá eu tenho o início, eu te ensino a comprar no lote fracionado, mostro qual corretora que eu uso, te ensino a vender, falo sobre alavancagem, falo sobre diversificação, falo tudo o que você precisa entender aí pra dar os primeiros passos e comprar a ação, tá bom? Então, vamos, galera. Cada uma ação aí tá na faixa de R$58. Então, como a gente tiver esses R$100, eu vou comprar duas ações hoje, tá bom? Aqui eu vou digitar a minha senha, salvar, comprar. Ótimo, comprei. Eu olho aqui do lado pra ver se foi executada, foi executado, show de bola, tá bom? Então, vamos ver aqui. Resultados, olha aí. Mais ações na nossa carteira da B3. Então, meus amigos, vamos evoluir o nosso capital, vamos trabalhar o longo prazo a nosso favor, tá bom? E aqui embaixo, tem na descrição do vídeo, também tô deixando o meu Instagram, eu falo todos os dias sobre Bolsa de Valores, sobre Mercado Financeiro, sobre Day Trade, sobre Swing Trade. Então, vem pro meu lado, vem pra Bolsa de Valores, vamos ganhar dinheiro e rentabilizar o dinheiro no Mercado Financeiro. Altino Júnior na área, valeu! Tchau!